Arma T4, épica, bota lendas, restante full T1, tem 10, tem skill 10 do buff azul e onda lunar, e apenas um pet lendas, etc. Um pet bom. Livro ou pet? Hum... É que assim, se você fosse pegar livro contando com uma cura maior, seria o cenário perfeito. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? É muito livro, a chance é baixa. Então, eu não sei. É que pet, as chances de você precisar roletar são bem baixas, né? As chances de você se ferrar num pet são menores porque você só tem um, né? Que é um especial, inclusive, um cetra. É difícil repetir um cetra. Skill é foda, porque tem a chance de pegar a que você já tem, algumas das que você já tem. Tem a chance de pegar da ult ou pegar uma muito horrível. Uma cartinha ali, espelha de tangir, por exemplo, né? Uma perfurantes, que não são skills de grande impacto, tá ligado? Não sei, acho que o pet é a melhor opção, né? É que em todos os cenários entra o algoritmo sorte nesse jogo, né? Então, exatamente. Se você tem essa opção de talvez ficar roletando, o livro é uma boa ideia, né? Se não, eu não sei, acho que o livro não é uma boa ideia. Olha um dragon aí, ó. Toma. Os bingos jogam, mas o forte não. Mas nunca foi muita evasão. Critieva, ele tem bastante, né? Porque ele tem a borboleta, né? De orb, dá trezentinho. Critieva deve ter bastante. A orb da borboleta é a melhor petalista das lendárias. Muita Critieva, trezentos é muita Critieva. Porém, o Inferno e o Vendavalma também são bem roubados, mano. Olha isso, cara. Que perfeito, mano. 75% de redução e aumento de Bash. Uma orb que ninguém fala a respeito que é boa pra talista é esse bonequinho feio aqui, ó. 44% de aumento de cura. Moleque, essa orb é muito forte pra talista, mano. Visana. Qual que é a brisa da Visana? O escudinho, né? Caralho, não é pouco não, mano? Tem melhores, não tem? Não pouco pra uma orb, não é não, mano? Porque se você for ver, a borboleta tira a cegueira, o baratã tira a stun. A lianja é meio troll, mas ainda assim te dá dash. Talista corrente de trauista é level 150. Acho que tem 370 de power. É a única que sobrou do dragon. Olha aí, 378. Não é bingão não, pô. Cortinha é maneira. Ó, tá upando uma orb boa. Já tem outras duas orb boas. Sticks, Infernos, Luce e Gato. Só o rei duro que é meio paia, né? Ele deve tirar quando botar o baratã. Um, dois. Esse tinezinho aqui, se eu aperto ele duas vezes, ele esquita e vai embora. Ó lá, já quitou esse pá. Eles não aguentam, não. Dois tapas, eles esquitam e vai embora. É tudo que esses caras devem ser bastante XP, né? Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.